O senhor era muito coligado do governador Antônio Carlos Magalhães, o senhor veio da base do governador Antônio Carlos Magalhães e teve aquela mudança. Queria que o senhor explicasse, porque hoje, eu me lembro muito bem que o senhor teve muita ética, o senhor deixou o partido, abandonou aquele grupo, o grupo carlista e veio para o grupo petista. Mas eu não vi o senhor disparando metralhador e até hoje o senhor é muito moderado nesse assunto. Mas o que a gente vê hoje é o cara está ligado hoje ao governo, fica oito anos com o governo e depois ele parte para outro grupo, que tudo bem, que parta. Agora sai metralhando o governo, que ele fez parte. Qual é a diferença da sua época, quando você era do grupo carlismo, e da época de hoje? Boa noite. Boa noite, senhor. Boa noite, Uri. É um prazer estar aqui com você. Eu lhe peço desculpa, porque adiou a data, eu tive um probleminha de um cálculo renato, me atrapalhou um pouco. Não é fácil. Pelo amor de Deus. Então eu quero que você me desculpe pelo atraso que eu cheguei aqui para o nosso bate-papo. Bom, eu comecei em 86 como deputado, tomei posse em 87. Apoiei, naquela época, o Josafá Marinho, que perdeu a eleição para o Valdir Pires. E passei, naquele período, quatro anos do meu primeiro mandato na oposição ao Valdir. Em 1990, eu era presidente e era afiliado ao PL, do meu estimado amigo Álvaro do Vale, com quem eu tinha uma ótima relação. Eu era do PL e resolvi apoiar a candidatura do, então, candidato a governador Antônio Carlos Magalhães, em 90. Em 91, nós conseguimos a vitória. E, para minha surpresa, eu que já conhecia ele, tenho uma boa relação com a família, eu saindo de uma reunião de deputados eleitos, em 91, e ele eleito governador, ele me convidou. Eu ia saindo, ele me chamou e fez... Você quer ser secretário de saúde? Eu digo, topo. Você tem gente? Eu digo, tenho. Da onde? Da Universidade Federal, onde eu fui professor, conhecia muita gente. E estabeleci uma relação com ele muito sincera, de muito trabalho, correspondi em todos os cargos, secretário de saúde. Depois, ele me indicou o presidente da Assembleia. Quantos anos com o Antônio Carlos? O Antônio Carlos, eu tive uma convivência com ele de 19 anos. 19 anos? 19 anos. E, depois disso, em 2001, eu, na verdade, aconteceu um fato, foi muito doloroso para todos nós. Em 98, no dia 16 de abril de 98, eu fui convidado para ser vice do então candidato a governador, Luiz Eduardo Magalhães. Sim. Que era meu grande amigo. Sim. Uma pessoa que tinha uma boa estima por ele. Ele chegou de Brasília com o Antônio Carlos, no aeroporto, me chamou, fui lá, ele fez o alhoto. Você vai ser o vice aí do Luiz Eduardo. Saí com ele, fui até a residência dele ali na Graça, na Avenida Euclides da Cunha, ele morava ali. E ficamos conversando no dia 16 de abril. No dia 21 de abril, lamentavelmente, ele faleceu. Eu estava até operando uma doente no Instituto Português quando soube da notícia. Então, diante do fato, eu era o vice, eu era o candidato a vice-governador dele. César Bois era o governador e eu fiquei como vice de César Bois. Em 98, César Bois foi eleito governador, eu fui eleito vice. Sim. E aí, quando foi em 2001, já no final do ano, lá para o mês de dezembro, por aí, ele me convidou para ir na casa dele, Antônio Carlos. Eu fui lá na casa dele, ele perguntou-me se eu podia fazer a sucessão. César Bois se afastaria, eu poderia fazer a sucessão. Eu digo, não tem problema. Aí, em 2002, o César Bois renuncia a assumir e fiz a sucessão em 2002. Ele passava, naquele momento, uma hora muito difícil da vida dele, em 2001. Porque, naquela briga com Jader Barbalho, o senador Antônio Carlos teve que renunciar ao mandato. Uma briga pesadíssima e violenta. Pesadíssima. Ele achou um adversário a altura. Ele ia ser caçado, né? Ele, inclusive, na antivéspera da renúncia, eu participei de uma reunião, que ele estava presente, e o advogado dele, Márcio Tomás Bastos, ele perguntou ao advogado qual era a tendência do Senado Federal, e o Márcio disse que seria a cassação dele, pela briga que ele teve com o Jader Barbalho. E ele teve que renunciar em 2001. Em 2002, eu assumi o governo para fazer, como ele dizia, presidir as eleições. E eu fui, o governador, nove meses, ele ganhou para o Senado, César ganhou, Paulo Souto ganhou, e eu fiquei sem mandato. Depois disso, como eu já estava envolvido com alguma coisa da Secretaria de Indústria e Comércio, eu fiquei um tempo como secretário da Indústria e Comércio, Paulo Souto. Quando virou o ano, em 2004, eu conversei com o senador e disse a ele que eu queria me afastar. Me lembro, inclusive, da manchete do jornal à tarde. Eu fiz uma declaração que até o Antônio Carlos não gostou. Eu já estava, perguntou porque eu ia sair, eu disse porque eu encerrei meu ciclo no carlismo. E aí eu pedi para sair. Quando eu pedi para sair, surgiu a oportunidade de ele me indicar para o Tribunal de Contas do município. O próprio Antônio Carlos. Foi. Ele me convidou todas as vezes da minha vida, dos carros que eu ocupei. O convite dele. Foi ele o convite dele. Eu nunca pedi. Graças a Deus, ele reconhecia talvez alguma coisa, alguma confiança que ele tinha no meu trabalho. E aí eu fui para o Tribunal de Contas, fiquei lá um período estabelecido, sempre conversava com ele. Ele era um grande amigo. Eu acho que é uma pessoa que no período dele, no tempo dele, ele foi muito importante para a Bahia. Ao tempo dele, no momento dele, no período dele, na política da época, na legislação que regia a época. Ele foi indicado governador duas vezes e uma vez eleito. Então foi testado duas vezes, como indicado pelo regime ditatorial e depois se elegeu também. E aí, nesse período que eu fiquei no tribunal, quando ele faleceu em 2007, eu tinha um compromisso político exclusivamente com ele. em 2010, eu fui convidado, chamado pelo então governador Jax Wagner para fazer uma aliança e deixar o tribunal. tribunal. E eu resolvi deixar o tribunal, podia ficar mais 14 anos, emprego vitalício, tanto que minha família achava que... eu era meio louco, porque você deixar o tribunal, fica um emprego vitalício. Tranquilo e calvo ali. Eu sou o único caso do Brasil que tendo sido indicado um cargo vitalício para o tribunal, renunciou. Renunciou. Eu sou o único caso. Então a minha família não achava que eu estava de juízo certo. Aí o resultado, eu não me estava... eu não sei, eu de vez em quando me avaliava e achava que eu nasci para ser juízo. Eu apontar erro de ninguém. Mas eu sempre cumpri minha obrigação. Rejeitava quando tinha que rejeitar, aprovar quando tinha que aprovar. Sempre cumpri. Aí saí e voltei à política como vice do Wagner, ganhei umas eleições e depois em 2014 saí com o Rui, ele candidato a governador e eu candidato a senador em 2014 e ganhei umas eleições em 2014. Pronto, aí eu te pergunto. A história é essa. Agora, o que você me perguntou, eu... É porque hoje a gente vê... Não, eu jamais... Não, eu não quero aqui fazer contraponto com ninguém, mas jamais você ouvirá da minha boca uma crítica a um governo que eu participei há muito tempo, teve pontos positivos, como todo governo tem.